O SBT Interior começa agora e traz o que foi notícia nesta quinta-feira. Confira nossos destaques. Levantamento do Instituto Sou da Paz aponta que 7 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio são assassinadas dentro de casa. Alerta, um homem e uma mulher imprudente estão se passando por agentes de endemias para entrar nas casas. O Agosto Verde é dedicado à conscientização e combate à leishmaniose. E hoje é o dia dos solteiros. Para os descompromissados, hora de celebrar com os amigos e valorizar a busca por autoconhecimento. Tudo isso e muito mais agora no SBT Interior. Um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz com base nos feminicídios registrados este ano no estado de São Paulo aponta o local mais perigoso para uma mulher. E o resultado é surpreendente. Dentro de casa. Isso porque 7 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio foram assassinadas no próprio lar. Nem sempre dentro de casa pode ser considerado um lugar seguro. Josiane Ribeiro Botelho, de 39 anos, foi morta a facadas pelo marido em Paraíso, na região de Rio Preto. O crime aconteceu no início de agosto deste ano, dentro da casa onde ela morava com o agressor e os três filhos do casal. Segundo o boletim de ocorrência, o motivo que levou o homem a matar a mulher com quem estava casado há 22 anos teria sido ciúmes. O suspeito tentou fugir, mas foi preso e vai responder pelo feminicídio. Josiane foi mais uma vítima morta dentro da própria casa. Um estudo do Instituto Sou da Paz, com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública, revelou que 7 em cada 10 feminicídios registrados no primeiro semestre deste ano em São Paulo, foram em residências. De acordo com os dados, mais de 120 mulheres foram assassinadas de janeiro a junho no estado. Desse total, 85 vítimas foram mortas na casa onde moravam. O levantamento apontou ainda que o número de feminicídios deste ano cresceu cerca de 10% em comparação com o primeiro semestre de 2023, quando houve 114 casos. O lar é um lugar propício para essas ocorrências tão tristes que é o feminicídio. Infelizmente, a mulher fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, o indivíduo se aproveita dessa situação, onde ele fica em defesa, totalmente em defesa. Muitas vezes, ele até afasta os filhos para que ele possa perpetrar esse crime de forma tranquila, estudada. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos casos acontece após uma tentativa de separação do relacionamento por parte da mulher. Esta advogada explica que pode ser possível evitar um desfecho trágico. As pessoas têm uma falsa impressão de que isso não é punível. Então, ah, tudo bem, dá um tapa, tudo bem, não vai acontecer nada comigo. Então, é uma falsa percepção. E também, existem inúmeros outros fatores que levam aquela mulher a acreditar numa normalidade, ainda que abstrata sobre a situação, por dependência psicológica, por dependência financeira, por dependência emocional, por uma série de outros fatores que não somente isso. Tem filhos, não tem condição de criar esses filhos sozinha. Ele sabe os pontos-focos dessa mulher e ele está vendo como é frágil que aconteça dessa medida e como ela está vulnerável. Além disso, os especialistas reforçam a importância de procurar ajuda. Uma das formas de proteger a vítima é a medida protetiva, que proíbe o agressor de se aproximar da mulher. É importante para que essa mulher observe que isso não é normal, que isso não pode acontecer e que ela tem que procurar imediatamente apoio dessa família. Se a família não está ok, dos amigos, se os amigos não estão ok, procura a polícia. Se a polícia não está ok, GCM, vizinho, o importante é procurar. O importante é procurar e não ficar sozinha. Ela tem que procurar ajuda. Tem a delegacia da mulher, tem o cano da Secretaria Municipal da Mulher, onde ela possa buscar orientação. Tem a casa-abrigo que a acolhe e outros tantos serviços vizando a sua proteção. A mulher só não pode permanecer calada. A massa de ar seco mantém o tempo estável, com o céu claro a poucas nuvens e baixos índices de umidade do ar no período da tarde. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Aracatuba, mínima de 19 e máxima de 36 graus. A máxima também deve chegar aos 36 graus em Presidente Prudente. Em Rio Preto, mínima prevista de 19 graus. Mínima de 18 graus em Alto Alegre. Em Flórida Paulista, mínima de 19 e máxima de 36 graus. E em São João das Duas Pontes, mínima de 20 e máxima de 36 graus. Atenção moradores de Presidente Prudente. A Prefeitura está fazendo um alerta. Um homem e uma mulher estariam se passando por servidores da Vigilância Epidemiológica para entrar nas casas. Eles fingem que vão verificar se existem nos imóveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A Vigilância informou que vai comunicar o fato à polícia. Afirmou ainda que todos os funcionários trabalham devidamente uniformizados e com crachá funcional para a identificação pessoal de cada um. Em caso de dúvida, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone. E na cartela de cores dos meses do ano, agosto é também verde claro. A cor é da campanha de conscientização e combate à leishmaniose. Este ano, o Estado registrou 67 casos de leishmaniose em humanos e 8 mortes. Aqui na região, foram 20 casos e 2 mortes. Em Aracatuba, para tentar controlar a doença, coleiras estão sendo distribuídas gratuitamente. A Maria Pedrina cuida de mais de 12 cães. E o amor gigantesco pelos bichinhos faz com que ela não meça esforços para protegê-los contra todas as doenças, incluindo a leishmaniose. Muito importante. É bom para a saúde dos animais da gente. Por mais que a gente cuida, sempre tem alguma coisa. A leishmaniose é considerada uma zoonose, o que significa que pode ser transmitida entre animais e humanos e provocar a morte. O mosquito palha é o transmissor. Em Aracatuba, durante o agosto verde claro, mês de conscientização contra a doença, está colocando coleira repelente nos cães de forma gratuita. A gente está encoleirando todos os cães do município, sendo que é com as áreas que tem mais casos da leishmaniose. A ação dela é repelente, né? O seu animal fica prevenido ali da doença, do mosquito chegar até ele e picar. Segundo a Secretaria de Saúde do município, oito em cada dez cães já foram encoleirados na cidade. A coleira é trocada a cada seis meses e um exame de sangue também é feito. Tudo para garantir que os animais fiquem longe da doença. O Estado de São Paulo registrou 67 casos de leishmaniose em humanos e oito mortes, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. 22 cidades do Noroeste e do Oeste Paulista tiveram notificação da doença. A visita dos agentes tem servido para concluir o encoleiramento dos 24% de cães que ainda não receberam a prevenção. A gente pede para o morador estar atendendo o agente, encoleirando o seu cão para prevenir a doença tanto do seu cão como do ser humano. O que eu posso fazer também para ajudar o trabalho de vocês? É, sempre estar vendo o seu quintal, né? Que diferente da dengue, o mosquito da leishmaniose, ele gosta de toda a matéria orgânica, né? Então está sempre dando atenção ali no seu quintal para estar prevenindo a doença. É um bem para a gente mesmo, né? Exatamente. E também protege o bichinho, né? A gente se protege. Tadinho, é um filho que a gente tem, né? Tem que cuidar, não é? Da gente e dos animaizinhos também. E o SBT Interior vai para um rápido intervalo e a gente vai continuar falando sobre saúde, porque está sendo realizado em Rio Preto um congresso para capacitar profissionais de diversas áreas para o atendimento na primeiríssima infância. Os detalhes em instantes. O SBT Interior está de volta e está sendo realizado em Rio Preto um congresso com o objetivo de capacitar profissionais da saúde e educação, assistentes sociais, entre outros trabalhadores que lidam com bebês, em especial na primeiríssima infância. Isso porque eles devem ter um olhar atento para identificar qualquer situação que fuja à normalidade, para acelerar o diagnóstico de doenças e transtornos como o autismo e também ajudar as famílias a cuidar dessa criança. A presidente do projeto Ninho do Bebê explicou sobre a importância de notar esses sinais o mais rápido possível. Vamos ouvir. Nunca se teve uma epidemia de diagnóstico como a gente está vendo hoje, né? E quando a gente pode pensar, falar, estudar disso o mais precoce possível, eu tenho certeza que essa avalanche de diagnóstico vai ser melhor, mais mimetizada e a gente vai ter crianças mais reais e não crianças tão desorganizadas, com famílias enlouquecidas. Não é fácil ter filho, não é fácil ser pai, ser mãe, né? Como diz a Lia Batista, oeta profissão, né? Porque você nem salário tem e você é mãe para o resto da vida. Então, quando alguma coisa não vai bem, essa mãe vai sofrer muito, muito, muito. E quando ela pode desconfiar, ou alguém desconfiar, o pediatra que pega esse bebê, alguém da família que percebe, um fisioterapeuta, alguma coisa que não está ali, o dentista, a professora, as creches, meu Deus, é o lugar de se fazer uma coisa que estão desconfiando que alguma coisa não vai bem. chama, unindo o bebê, vai lá, quando é possível, e faz uma avaliação. E a gente vai podendo dizer, olha, é isso, é aquilo, né? E não dizer que a criança é autista de cara. E o levantamento recente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelou que o número de motoristas que precisam de lentes corretivas para dirigir aumentou quase 80% nos últimos 10 anos. Fazer exames oftalmológicos anualmente é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Óculos no rosto e a atenção redobrada no trânsito. Há cinco anos, a Patrícia percebeu que não estava enxergando bem. Depois de fazer alguns exames, os óculos se tornaram essenciais no dia a dia. Na próxima renovação da CNH, a exigência deve ser acrescentada. Não consigo dirigir sem óculos. Já me acostumei, principalmente à noite. É uma necessidade mesmo. Ainda não está na minha carteira a exigência, mas o ano que vem vou fazer uma nova renovação e provavelmente já vem a exigência do uso de óculos. As letras A, U ou P na carteira de habilitação que indicam restrições visuais estão cada vez mais comuns. Só no ano passado, mais de 14 milhões de motoristas só podiam dirigir com o uso do óculos ou lentes de contato. Hoje, esse número já passou dos 25 milhões, um aumento de 77%. Esses dados, fornecidos pela Secretaria Nacional de Trânsito e analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mostram que 91% das restrições em CNH são relacionadas à visão. Eu acredito que esse uso excessivo de telas seja o principal fator da deterioração da visão das pessoas. Além do celular, quais outros fatores de risco acabam prejudicando a nossa visão? Claro, as doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão, o glaucoma, as doenças de córnea, as doenças de cristalino, a catarata, eu acho que tem que ser operada o mais breve possível. O exame para incluir anotações na CNH é realizado por um médico do tráfego que avalia o campo de visão e a capacidade de reagir ao ofuscamento. Dependendo do diagnóstico, o motorista pode ser orientado a procurar um oftalmologista para um tratamento mais específico. Mas segundo o especialista, os exames preventivos devem ser feitos anualmente. Muitas vezes você acha que você está enxergando bem e você não está. Então, o exame oftalmológico consta desde a avaliação da acuidade visual, da prescrição de um óculos correto, da medida da pressão ocular, da avaliação de córnea cristalino, do sistema lacrimal, da retina, do nervo ótico e do sistema das vias óticas que vai até o sistema nervoso central. As restrições mais comuns são a obrigatoriedade do uso de lentes corretivas, com cerca de 25 milhões de motoristas. Há necessidade de direção com visão monocular, com 351 mil casos, e a proibição de dirigir após o pôr do sol com mais de 152 mil motoristas. A multa para quem é pego dirigindo sem as lentes, ou no período noturno, quando não é permitido, é de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH. No caso da visão monocular, o motorista não pode exercer atividade remunerada. É necessário porque a pessoa que está dirigindo, ela está se cuidando, porque a gente, ao mesmo tempo, o nosso olhar, ele vai para o nosso retrovisor, para o retrovisor, para o nosso velocímetro, e eu vou estar cuidando de onde eu estiver na rodovia, ou próprio dentro da cidade que não é rodovia, mas o meu olhar, ele vai estar em vários lugares. E o óculos, ele vai estar ajudando. Eleições 2024, amanhã, dia 16, começa o período em que a Justiça Eleitoral autoriza a propaganda eleitoral para todos os candidatos a prefeitos e vereadores. E amanhã também, nós vamos mostrar aqui no SBT Interior, a primeira pesquisa de intenção de votos com os candidatos a prefeito de Arasatuba. A pesquisa foi encomendada pelo SBT Interior, respeitando todas as regras da Justiça Eleitoral. E agora, vamos falar de novidade no mundo dos sons? A Binaural, o único lugar que pode te ajudar a ouvir como antes e trazer a sua qualidade de vida de volta, está com uma super novidade. O Smart Rick, um aparelho que já recebeu prêmios internacionais pelo seu avanço em termos de estética, praticidade e qualidade de som. Ele possui um design único, que melhora de maneira significativa a captação de sons, especialmente em ambientes ruidosos. Ele também tem redução do ruído do vento, dos sons de toques manuais e conta com uma bateria recarregável que dura até 37 horas. Outra novidade é o estojo de carregamento portátil, que pode carregar o aparelho cinco vezes ou por até uma semana, sem precisar estar conectado na energia. Entre em contato para testar este super aparelho. Você só precisa apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e agendar ou enviar uma mensagem para o WhatsApp. O número está na tela. Converse com o seu médico e volte para o mundo dos sons com a binaural. Binaural, purifique o som, ressignifique a vida. Mais uma pausa e daqui a pouco a gente fala sobre a vida dos solteiros, já que hoje é o dia deles. E já já a gente conta tudo. Não saia daí! Estamos de volta e para falar de notícia boa é que neste domingo, aqui no SBT, às 10 horas da manhã tem sorteio do Saúde Cap. Com apenas R$ 10, você concorre a vários prêmios. São 30 giros da sorte no valor de R$ 1.500 cada. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, terá uma moto cada. No quarto e grande sorteio, tem um T-Cross mais R$ 30 mil. Lembre-se, ao adquirir o Saúde Cap, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Compre, ajude e concorra. E agora a gente vai falar sobre relacionamentos ou a falta deles. É porque os namorados têm, não é? Um dia para chamar de seu. E os solteiros também. Hoje, 15 de agosto, é comemorado o Dia dos Solteiros. E diante da data surge aquela discussão polêmica. Qual vida é a melhor? A de solteiro ou a de casado? Dizem por aí que a vida entre casal é sempre igual. Só muda o endereço. Já entre os solteiros, os comportamentos costumam mudar de acordo com o perfil da pessoa. Eu acho que sou uma solteira mais tranquila. Eu gosto de uns rolezinhos mais tranquilos, um barzinho, coisas assim do tipo. Eu sou bem caseiro e amo cinema, coisas bem leves. Eu gosto de sair bastante, mas às vezes eu gosto de ficar em casa também. Curtir a vida de solteiro vem se tornando uma tendência cada vez mais comum no Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE, já são 81 milhões de solteiros em nosso país contra 63 milhões de casados. E os números seguem aumentando para os que não têm nenhum tipo de relacionamento sério. A facilidade de acesso à internet é um dos principais fatores de influência. Pelo lado bom, a internet facilita a informação sobre relacionamentos. O que faz com que a população seja mais exigente na hora de escolher um parceiro. E passa a normalizar um começo de casamento mais tardiamente. Mas a facilidade em manter contato com outras pessoas, principalmente em redes sociais, pode estimular relacionamentos rasos. Antes se ficava em relações tóxicas, abusivas, porque não tinha possibilidade. Porque as pessoas entendiam que só tinha, né? Ah, é assim mesmo. Ah, fazer o quê? Com qualquer pessoa pode ser assim. Hoje a gente já entende o que é um relacionamento abusivo. Então, quais são os aspectos que classificam um relacionamento abusivo? O que são atitudes tóxicas? Então, um relacionamento abusivo, de modo geral, é aquele que nos prende, aquilo que nos sufoca, aquilo que traz sofrimento. E com as dificuldades modernas em manter compromissos amorosos, a prioridade passa a ser a própria vida. E para a psicóloga, o caminho para entrar em um relacionamento saudável é justamente esse. Se amar e estar bem consigo mesmo, para depois pensar em um parceiro. Eu preciso estar saudável para aprender a dividir. Eu preciso estar saudável para aprender a abrir mão. Eu preciso estar saudável para conseguir ter uma conversa, para ter um embate, para ter conflito. E apesar disso, manter o relacionamento. Manter o quê? As coisas boas, que são o quê? Uma boa conversa. Ter tempo de lazer e prazer no relacionamento. Aceitar algumas questões do outro, que não vão mudar. E entre os solteiros, o ditado tem prevalecido. Antes só do que mal acompanhado. Hoje em dia as pessoas não levam a sério o relacionamento. Então, é melhor a gente ficar sozinho do que mal acompanhado. Eu gosto da vida de solteira. A gente tem uma pessoa que pode ficar dando satisfação da sua vida, essas coisas e tal. Eu gosto. Já ouvi falar e é verdade. A vida de casada é boa. Ela só perde para de solteiro. Ah, eu gosto da vida de casada, viu? E mais uma semana eu estou usando a nova coleção Primavera-Verão da Gregory Iguatemi Rio Preto. São propostas que encontram o clássico e o moderno para você se sentir bem o tempo todo. Então, dá uma passadinha lá na Gregory que você vai entender o que eu estou falando. Um look mais lindo que o outro. Gregory Iguatemi Rio Preto. E o SBT Interior de hoje fica por aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Você assiste agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. A você uma excelente noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.